Se hoje São José é uma cidade cheia de indústrias, é porque no passado um morador chamado Eugênio Bonatti foi pioneiro no ramo. Eugênio era italiano, nasceu em 1872 e embarcou para o Brasil em 1910 para empreender na área das louças e da cerâmica. Ele era um industrial, ele trabalhava com cerâmica lá e ele veio para cá em 17 de setembro de 1909. Tem até o nome do navio dele, Príncipe Dildini. Ele veio para cá para realmente ajudar a montar uma perto de Pedreira ou em Pedreira. Ele ficou nessa região, Jundiaí, Pedreira, por ali. E fez parte de uma cerâmica Santa Josefina. Ele foi sócio até 1912, mais ou menos. Então ele veio para cá nessa época, meu pai nasceu em 1913, meu pai é de 13, que é o Mário Bonadio. Essa fábrica que ele foi sócio virou a famosa porcelana Pozzani. E na década de 1917 ele veio conhecer o Vale do Paraíba, a convite do prefeito de Pinda. E no trem ele conheceu o prefeito de São José, que convidou ele para abrir a primeira indústria de São José, porque não havia indústria nenhuma. A neta de Eugênio, Suzana Bonadio, conta que o avô mudou para São José para colocar em prática o sonho de abrir a própria cerâmica. As obras começaram em 1917. Então daí pra frente que ele começou, 18, 19, a fazer a fábrica, entendeu? Para inaugurar em 21. Mas meses antes da inauguração da fábrica, em 1921, Bonadio faleceu e não viu a conclusão da obra. A fábrica foi assumida pelos filhos e foi referência na cidade. Empregou milhares de pessoas e movimentou a economia da região. Foi uma fábrica muito reconhecida no Brasil e aqui em São José ela foi realmente uma coisa assim de você respeitar muito. Era uma fábrica que tinha o dia inteiro médico à disposição, do ambulatório da fábrica, médico à disposição dos funcionários, dentista o dia inteiro e uma escola. O papai, todos os funcionários tinham aula à noite e filhos dos funcionários tinham de dia. A Bonadio fez a vida de muita gente aqui em São José, porque era a única indústria. Então todo mundo era um orgulho trabalhar a Bonadio. Inicialmente a fábrica teve como forte a produção de cerâmicas utilitárias, como esses pratos e xícaras. Mas depois passou a produzir também peças de decoração. As irmãs começaram com a parte de adorno, fazer os abajores, as travessas, as coisas. E veio um italiano também, que ajudou a minha avó, ensinou a minha avó e as minhas tias a pintarem o mini-arte. Então elas aprenderam toda a técnica da pintura baixo esmalte com o mini-arte. A empresa funcionou até 1973, quando foi oficialmente encerrada. O legado foi preservado por Suzana, que trabalhou com pinturas em cerâmica por quase 40 anos. Eu continuei pintando sobre porcelana até a década de 80. De 80 eu descobri o que era a fábrica do meu pai, a pintura sobre baixo esmalte. E é o que eu faço até hoje em dia, eu modelo, crio peças, faço coisa, então além de esmaltar e pintar. Pouco tempo após a morte de Eugênio, a rua onde ficava a fábrica recebeu o nome do dono. Rua Eugênio Bonadio, na região central da cidade. Próxima à Praça Presidente Kennedy e da Avenida Doutor Nelson Dávila. Para a família, uma homenagem justa e merecida. Motivo de muito orgulho. Eu tenho orgulho enorme de ser neta deles, herdar essa arte pela arte do fogo, esse amor pela arte do fogo. Isso é uma semente que está em mim, não tem jeito. Você até falou que a família aqui, a ligação com São José dos Campos é gigante. É gigante. Nós como brinco somos minhocas da terra. Obrigado. 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 Obrigado.